E encontrei isso aqui fofo Agora eu vou dar uma olhadinha nas plantas Gente, o que vocês sabem? Não posso perder tempo, né? Vamos lá Gente, olha que coisa mais fofinha aqui, olha Que coisinha linda Essas plantinhas assim, ó Essa daqui eu acho que é Peraí que eu esqueci o nome Gente, essa planta é a coisa mais linda Olha como está nesse pé de árvore, ó Eu já vi dela, mas pequena Essa daqui é imensa a folhagem dela Coisa mais fofa, gente Olha aqui, olha Que coisa mais linda esse jardim Aqui eu vou mostrar para vocês Que eu acho que aqui é uma Eu tenho dela É um tipo de orquídea terrestre Que o povo chama Coisa mais linda, ó Pena que não tem uma florzinha Eu tenho dela que o povo diz que é lírio É um tipo de líriozinho E ao mesmo tempo o povo diz que é orquídea Olha que coisa linda Imensa a folhagem, ó Para isso, ó Olha essa daqui como é linda Essa daqui, ai que lindo Está saindo uma flor Essa é imensa Ai meu Deus, que me deram a mudinha dela A minha é pequena Queria a mudinha dela, mas não vou conseguir não Senão vou ser presa Roubar a planta, gente Não pode, é crime Ninguém Não pode, é crime Não pode, é crime Não pode, é crime Não pode, éėse crime Não, nem Não pode, é crime Não o zero